Eu até ia passar minha blusa, só que eu falei, pô, se eu não pintei a mão direita, eu não preciso passar minha blusa. Oi, frazones! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram sobre o meu cabelinho. E se você não sabe disso, é porque você não me segue no Instagram. No Instagram? Então já me segue lá, que essa primeira semana de agosto vai ter vídeo todo dia. E eu vou pegar os temas de lá do Instagram, então me segue lá. Pintaria seu cabelo com as cores do arco-íris? Sim, eu pintaria meu cabelo da cor do arco-íris. E meu sonho é ter cabelo colorido, sério, gente. Um dia, quem sabe, um futuro bem próximo, talvez, hein? Fica aí no ar. Você já fez algum tipo de química no seu cabelo lindo? Sim, eu faço progressiva. Desde os meus 10 anos de idade, pois é. E com 10 anos de idade eu ainda era zoada. Passava na rua, esqueci e ficava gritando. Ih, choveu, cabelo encolhado todinho. Oi, meu amor. Eu queria saber se tu já fez alguma loucura na rebeldia da adolescência com esse cabelo maravilhoso. Bom, loucura na rebeldia da adolescência eu fiz na época que eu descolorei aqui embaixo. Fiquei parcialmente careca. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card. No card. Fica no card. Mas, quando eu era bem criancinha, eu ainda tinha o cabelo taxado. Nem fazia progressiva. Fui lá e ensinei de cortar uma franjinha. Como eu era criança, sei lá, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, 7, não sei a idade. Eu meti a tesoura aqui na teste, meu cabelo era cacheado. Resumindo, ficou uma merda. Eu tive que ficar usando tiara um bom tempo da minha vida, porque senão os cabelos ficavam tudo assim, ó. Já pensou em cortar ele bem curto? Eu tive cabelo curto durante 3 anos da minha vida. E se eu tiver fotos, eu vou botar por aqui, né? Então, eu não pretendo ter cabelo curtinho, assim, tipo, acima do ombro. O máximo que eu teria de cabelo curto é assim, em cima do peito. Que eu não tenho. Quanto tempo demorou para ele ficar desse tamanho depois que cortou ele curtinho? Da última vez que eu cortei meu cabelo assim, curto mesmo, que foi acima do ombro, foi em 2013. De lá pra cá, eu nunca mais cortei o cabelo assim, de fazer um corte, sabe? Tipo, ah, repicado, cortar curtinho, nunca mais. O máximo que eu fiz foi tirar as pontas, assim, e sempre reto. Eu nunca mais fiz nenhum corte nele. Então, de lá pra cá, ele cresceu e meu cabelo demora muito para crescer. Então, é isso aqui. Tem de vontade de mudar ele agora? Já pensou em fazer dreads? Eu acho dread a coisa mais linda do mundo. Sério, eu adoro. Eu já tive um dread. Filho único de mãe solteira, coitado. Eu gostaria de mudar sim, só que eu tenho muito medo de estragar o meu cabelo. De pegar, fazer alguma coisa e ele cair. Porque, mano, eu não fiquei esse tempo todo pra meu cabelo cair, entendeu? Mas eu tô com um plano aqui em mente, então me aguardem. Me aguardem, eu vou fazer merda. Então vai ter vídeo pro canal. Fique despreocupada, né? Porque se der merda, vai ter vídeo. Quais são os seus produtos favoritos? Eu amo, 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 amo. Eu te amo. Eu amo essa máscara. Na moral, ela já tá no final. E por que eu estou mostrando ela? Você nem se tá dando pra ver. O cheiro dela é forte pra cacete. É uma máscara de mel e queratina, da Coifer. E por que eu tô mostrando ela? Porque eu sei que tem bastante gente de Nova Iguaçu que me assiste. Se você, de Nova Iguaçu, vende essa máscara, ou conhece algum salão que venda essa máscara, pelo amor de Deus, comenta aqui, entre em contato comigo, me segue no Instagram, fala comigo, porque eu preciso demais. Sério, eu amo tanto essa máscara que eu só uso em ocasiões especiais. Você gosta dele solto ou quando ele tá solto? Caraca, agora eu fiquei na dúvida, hein? Porra, mas pensam bem. Acho que eu prefiro ele solto. Você apara as pontas de quanto em quanto tempo? Eu gosto quando fica essas pontinhas assim meio podras, porque elas ficam viradinhas, entendeu? Então eu demoro um tempo aí pra cortar o cabelo. Eu corto realmente quando eu vejo que tá ali prejudicando o cabelo. Vejo que tá deixando o cabelo todo feio. Ou então quando tá muito torto. Até porque o cabelo cresce assim, ó, descaralhado. Agora seria uma hora boa de se cortar o cabelo. Mas como eu pretendo fazer uns negócios aí, vamos ver. Se der bom, a gente vai cortar. Se der ruim, a gente corta com vontade. Qual é a parte mais difícil de ter um cabelo comprido igual o seu? A parte mais difícil de ter um cabelo desse tamanho é lavar. Vou mentir não. Já falei pra vocês que eu lavo e prancha e tomando. Meu Deus, dê-me paciência. Por isso que tem vários vídeos que o meu cabelo tá podre. Sem contar que eu gasto mais dinheiro. Mas se eu for pintar, eu vou ter que comprar mais duas, três tintas. E se eu for fazer um salão de progressiva, sempre vai ser mais caro. Porque, né? Ouro tá muito esse cabelo. Um produto que você usou no cabelo e odiou ou não viu nenhum resultado. Bom, sem querer difamar, mas já difamando, foi esse aqui da Liss Care. Na verdade, todos da Liss Care. Eu comprei um monte. Vou mostrar pra vocês. Então, eu tenho todos esses da Liss Care e nenhum se dá com o meu cabelo. Quero deixar claro que eu sou um pouco viciada em prêmio pra cabelo. Então, né? Você rasparia seu cabelo pelo seu canal? Eu nunca rasparia o meu cabelo pelo canal. Se eu quisesse raspar a cabeça, eu rasparia porque eu quero. E não porque eu prometi que se chegasse a uma meta, eu ia lá e ia raspar a cabeça. Não. Mas eu pintaria, sei lá, um colorido e tal. E se chegasse a tal, não sei o que. Nossa, falei tudo, não falei nada. Mas eu pintaria. Você tem algum cuidado especial com o cabelo? Ou você só lava sem se importar muito? Então, pelo fato de eu ter feito o cronograma capilar, que eu recomendo muito. Foi graças ao cronograma capilar que eu desenvolvi o hábito de sempre lavar o cabelo e fazer uma massagem. Seja hidratação, reconstrução, nutrição. Eu sempre faço uma massagem. Eu nunca pego e faço, ah, shampoo, condicionador e acabou. Não. Mas também tem um motivo pra eu fazer isso. Porque eu sempre faço prancha no meu cabelo. Eu sempre lavo e faço prancha. Lavo e faço prancha. Então, eu tenho que deixar o cabelo forte o suficiente. Porque eu vou queimar ele logo em seguida, entendeu? E justamente por isso que eu vim aqui mostrar a minha prancha nova pra vocês. Hahaha. Não tô nova, porque eu já tô usando ela já tem um tempo, né? Primeiro eu vou começar pela caixinha. Porque, cara, eu fiquei apaixonada. Quando chegou, eu fiquei encantada. Mano, olha que coisa mais linda. Dá pra ver? Ela é toda linda assim. Olha. Gente. Eu vou dar alguma coisa pra fazer com essa caixa. Porque, cara, ela é tão lindão. Pude ser jogada fora. A prancha é essa aqui. Da Resistible Me. Resistible Me. Eu não sei como é que se fala. Eu vou deixar o site aqui, entendeu? Eles me mandaram. Eu tô encantada. Porque eu realmente estava precisando de uma prancha. Vou ligar ela pra vocês. Pra você ver como é que é bonitinha. Tá dando pra ver? Tem a parte de dentro linda, maravilhosa. Aqui você liga. E aqui você ajusta a temperatura que fica aqui embaixo. Cadê? Só um minuto. Ela vai ter... 450. E aí é isso aqui. Maravilhinda. Show de bola. Mas vocês acham o quê? Que vai pegar e jogar essa informação aqui do nada? Do nada não mexeu nas. Ah, tu acha que eu sou disso? Duvido. É porque nós temos 20% de desconto. É isso aí. Bate o quê? E quem já vai comprar com o próprio cupom de desconto? Eu sou dessas, né? Vou deixar tudo aqui direitinho. O link da prancha e o código de desconto pra você ir lá, se aproveitar. E pra você que quer ter um cabelo ao lado, vende extensão de cabelo, vende um implante. Vai lá, minha filha. Se quebra, acabem. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque tem sempre alguém me perguntando, o que você faz pro seu cabelo? Ah, fala só pro seu cabelo. Faz um vídeo só pro seu cabelo. Então, gente, tá aí. Não pretendo fazer muitos vídeos, porque não tem muito o que falar. Mas, sempre que eu ganho alguma coisa nova, ou tiver um descontinho pra vocês e pra mim, vamos tá falando, né? Coisas grátis sempre. Glória a Deus. Então, deixe seu like se você gostou do vídeo, porque também me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Vem fazer paz na família Frazones. Assiste o vídeo de ontem. Provavelmente amanhã vai sair vídeo novo 7 horas, que essa primeira semana de agosto eu tô postando o vídeo a semana inteira. Então, me ajudem. Me segue lá no Instagram, que eu tô pegando os temas de lá pra fazer os vídeos aqui. É isso. Um beijo. Até amanhã. E é nóis.